Fala seus pilantrones, galera, fazendo um vídeo aqui coletando o PolPass, esse PolPass nós estamos em setembro, já no mês 9, se eu não me engano, esse é o sétimo PolPass que a miniclip lançou, agora é a temporada de música, eu vou estar coletando aqui, o PolPass, cabeludo todo, vocês vão ver a primeira vez, a primeira vez não, alguns já viram algum vídeo que eu fiz com a Facecam, eu quero dizer que até dia 9 do mês 10, até o dia 9 do mês 10, vai esse PolPass, não sei se vai ser até dia 9 do mês 10, vai ser para coletar, deixa eu dar só uma arrastada aqui, tem duas semanas para coletar e ele fica mais alguma semana para coletar também, então vamos dizer assim, duas semanas e cinco dias para quem concluiu as missões aí, pontuou tudo certinho, igual eu já completei em três dias, desde que ele saiu aí, já completei completamente tudo aí, já comprei o PolPass Premium, e eu quero falar para vocês o seguinte, até o dia, a semana que tiver para coletar o PolPass, se esse vídeo que eu lançar, bater, é, sem like, não, eu ia pedir mais, sem like, e as pessoas que deixaram o like, falam assim, eu quero comentar no vídeo, eu quero, aí eu vou fazer um sorteio de um PolPass, para os meus inscritos, tem que ser inscrito no canal também, tá gente, é, então, tem que comentar, eu quero, e, deixar o like, e quando tiver perto de acabar, se ele tiver batido os 100, os 100 likes, aí eu vou pegar o nome de todo mundo que comentou, eu quero, e vou, é, fazer o sorteio, pegar os nomes de todo mundo ali, fazer a edição certinho, fazer um sorteio de um PolPass, e vou sortear esse PolPass, temporada de música, para um inscrito. depois nós vamos ver aí também, é, evolução de taco, né gente, eu tô, já tenho os 20 tacos lendários, a maioria já tá no nível 5, né, tem uns 13, já no nível máximo, e, eu quero ver aí, que se eu chego ao poder de taco, de taco ali, no, desbloquear mais uns, uns pedaços de taco ali, eu tô com 19 tacos raros, já, 19 tacos raros, quase com todos os 20 já, né, opa, aqui vem bastante pedaços de taco aí, que eu quero upar aí, para ver se nós, mais, melhor eu poder de taco ali, eu tô passando por uma fase, você não vai acreditar, mano, é, eu tô até, tô ganhando, mas tô, tô perdendo muito também, normal, não sou nenhum, um expert, tá aí, gente, eu tô aqui no, na sala do auditório da empresa, né, vocês estão vendo aí o banner no fundo aí, clique net, é, estamos aqui descansando, o horário de almoço, e resolvi fazer esse vídeo aqui, é, para estar sorteando para vocês aí, um PolPass aí, se bater a meta de 100 likes, lembrando que, se bater a meta de 100 likes, ainda tem o, o drift, né, o drift card, para sair também, nenhum vídeo ainda bateu, 100 likesão, então, vamos em busca aí, quem sabe, esse, que tenha mais do que um objetivo, né, além do, do drift card aí, tem também agora, o sorteio do PolPass, O sorteio do Popes Tem caixa do Ben 10 Aqui pra abrir Deu uma travada Vamos coletar aqui Essa figura Eu não vi graça Na figura Eu nem gosto delas Na mesa Bora continuar aqui Que agora nós vamos coletar o prêmio Bora coletar o prêmio Opa Então gente Bater 100 likes Você vai Ganhar um Popes E eu poder coletar o Popes Pra aqueles que não Tem condições de comprar O Popes E gostaria de ganhar Então Assista o vídeo Até o final Deixa o like Comenta Eu quero Vamos pôr uma hashtag Hashtag Eu quero Ganhar o Popes E divulgar Vamos divulgar o máximo De amigo Que puder Chamar a galera Pra vir se inscrever No canal Que vai ter mais novidades Em breve Se não sair Se não sair O Popes E não sair O Grifit Card Eu vou estar trazendo Por mês Talvez Três sorteios Três sorteios Só que ainda Eu tenho que me organizar direito Como vai ser esse sorteio De três Grifit Cards De trinta reais Por mês Para inscrito Tá Inscrito no canal Quem estiver seguindo A página lá do Instagram Também No Facebook No Instagram Então vai ter que seguir E marcar Amigos Nas publicações Vamos lá Para estar concorrendo Ao sorteio Dos Grifit Card Vai lá O caixinho Abre Pense no processo lento Já vamos Coletar mais uma caixa Venha Venha Pedaço de taca Para a gente Opar os taca Tem que opar Para pegar os poderes Taca É Eu também achei Que Com esses poderes De taca A Miniclip Acertou No quesito De fazer Mais gente Comprar Para o Pessa Para quem quer Ter uma conta Top Que é um jogo De inveja O 8BalPo É um jogo De muita inveja Tem muita gente Que tem muita inveja Da conta Dos outros Inveja A conta De alguém Mas não faz Por onde A conta dele É Crescer De ser uma conta De dar inveja A outros Também Por que Eu falo É um jogo De muita inveja Porque As pessoas Querem do nada Do nada Abrir o jogo E já Querem ir lá Para a última mesa Sem esforço Sem ter aprendido A lógica do jogo Sem raciocinar Suas partidas E E E aí Eu falo assim É um jogo Muito tóxico Né Tem Tá muito Tóxico Para nós E Muita gente Usando Hacker É Que acaba deixando O jogo Mais Sem graça Vamos dizer assim Perde um pouco Da graça Porque Para onde você vai Tem hacker Né É Eu queria que não existisse Hacker Mas fazer o que Né Tem umas pessoas Que sabem Usar sua inteligência Para o Bem E outros Para fazer O mal Né O cara Fala assim Opa Eu vou fazer isso aqui Né Que eu vou Bombar Tá doido Eu tô cansado De fazer Coleta É muito Mais uma caixa Do Ben 10 E vem os Poderes Qual O Dragãozinho Vezinho Agora Olha Você é louco 3 mil Veio O gorrinho Só vem Tá Que já tá No nível Máximo Aí Um pedacinho Do insano Rapaz Taco Guitarra Sete Pedacinho 24 Notas Um avatarzinho Escutando Música Mais Dez Pedacinho Do Taco Guitarra São dois Tacos De instrumento Musical Né Eu acho Que Um é uma Guitarra O outro Deve ser Um violão Mas já Já Quando eu tiver O taco Nós vai ver O que será Que é Esses tacos O outro Tipo Faz Já Nem Cinco Em quantas Notas Eu tô Hoje Deve estar Chegando Nas Trezentas Notas Você tá Doido Caixa Ouro Ó Veio Só os tacos Sacando Já Quero Dar E o taco Cobra Mano Você É doido Ó Os nomes De taco Que veio Soltando Microfone Hip hop Avatar E aí Jovem Chegou Um intruso Aqui no vídeo Hein galera Voltando Desligar A face Can Agora vamos Continuar o vídeo Sem face Can Minha cara Tava muito Feio Mano Ser louco É Vamos aqui Em Tato Né Dois novos Tato E já tá aparecendo O Bichinho ali Ó Rapaz É um Violino E uma Guitarra É o que? Um Violino E uma Guitarra Vamos melhorar Esse aqui Que é de graça Né Já já Ele chega No nível Dois Pô Nível Máximo Né Pá Eu quero Só ver Se eu vou Chegar Na casa De 66 Hein 50 Em 50 Opa O outro Melhora Bem mais Mais uma Melhoria E eu acho Que a próxima É a última Né Já vai Ficar No máximo Já O Music Kill Music Kill É o Violino Tá gente Taca o Violino É o último Ele já Vai ficar No máximo Aí ó E que vem Mais 50 Pontinha Aí 50 Pontinha Aí E assim Ficou ele No máximo 43 Né 43 mil E 25 Ponto Precisamos Fazer 375 Ponto Então Uma melhoria Aqui Praticamente Nós vamos Atingir A marca De 66 Ali O poder É o que Mais 145 Já vai Para 200 300 e pouco Já está perto Dos 400 Opa Agora nós Bate ali Rapaz E tem Muita melhoria Ainda Que está Com aquela Maneira Um poder Só Ah não Aí Me Roubou Que roubo Melhorou Um poder Coletar As recompensas Já cheguei Lá Então vamos Passar Vamos passar Lotado Agora Vamos só Upar Aqui Os tacos Beleza E ele está Começando A ficar Caro Para melhorar Tá começando Que eu vou Ficar falido Aquelas Notinhas Que eu ganhei De novo Um poder Só Oh Miniclip Sem vergonha Agora Vai melhorar 2 Ele chegou No máximo Também Beleza Bora ver O que nós Vai coletar Opa É mais Notas Aí É Quarenta Notinha Aí Para o pai Venha É ok Agora Nós estamos No Rank Do poder De coleção 66 Quem não Entendeu Gente É só Quando você Vai Upando o taco Se você tem Muito taco Para upar Aí Você já Vai upando Ele aí Porque Só assim Você vai Chegar A fazer Essas Coletagens Aqui Coletar Todos Esses Prêmios Agora Ele não Mostra O que Foi Coletado Mais Para Frente Ele mostra Os Objetivos Que tem Ainda Tem Muita Nota Para Ser Coletado Aqui Ainda O Final Gente É Esse Vai Ser O Vídeo Do O Vídeo Aí Coletando Poupéce Para Não Ficar Muito Grande Espero Que Todo Mundo Tenha Gostado Deixe Seu Like Se Você Quer Concorrer A Poupéce Edição Da Música Deixe O Like E Comenta Hashtag Eu Quero Poupéce E Vamos Atrás Dos Sem Like Que Eu Vou Fazer O Sorteio Para Você Inscrito No Canal Alam BR Game E Antes De Terminar Gente Eu Quero Pedir Para Vocês Dar Uma Força Para Os Canais Parceiros Do Alam BR Game Que A Gente Vai Estar Com O Link Na Descrição Tá Então É Isso Até A Próxima Tchau Obrigado Fui Próxima